E mesmo depois de encerrado o prazo para a conclusão dos trabalhos de investigação das supostas fraudes e irregularidades na Emurbe de Rio Preto, o presidente da SEI, Marco Rilo, continua ouvindo os envolvidos no caso. Hoje, uma cariação tinha sido marcada logo para o início da manhã. A Comissão Especial de Investigação, que apura supostas irregularidades na Emurbe de Rio Preto, tinha convocado Wagner Rodolfo Costa e o diretor financeiro da Empresa Municipal de Urbanismo. A intenção era de realizar uma cariação entre os dois, o que não aconteceu. Isso porque apenas Wagner atendeu ao chamado da SEI. Ele é dono da empresa escolhida na época para fazer o aplicativo da Área Azul Digital na cidade. Depois de duas horas de depoimento que foi realizado a portas fechadas no gabinete do presidente da SEI, Marco Rilo, Wagner comentou rapidamente sobre o caso. A Área Azul foi em junho. Então, quando tinha sido a porte? Não era junho? Não em dezembro. É só fazer o cálculo. É mensal, 12 mil por mês. Nunca foi usado os 350 mil. Isso foi uma fantasia que jogaram na minha conta, né? A investigação da SEI começou no início do mês, com a cariação do coordenador afastado da Emurbe e da ex-presidente Ivânia Pelegrini. Mas, segundo o legislativo da Câmara de Vereadores de Rio Preto, o prazo para que a comissão encerrasse os trabalhos terminou no último dia 14. O que o presidente da SEI discorda. Para Marco Rilo, existe uma lei que o autoriza a continuar colhendo depoimentos e realizando os atos da investigação. Existem dois caminhos. Entra na justiça com mandato de segurança para continuar. Ou se não entra no Ministério Público, improbidade do presidente. Eu preciso ver qual é o melhor caminho. Eu gostaria de entrar com mandato de segurança para continuar. Eu quero acabar de investigar, pelo menos moralizar essa empresa. Esse é o objetivo. Ainda de acordo com o legislativo, a comissão foi encerrada por ter alcançado o prazo estabelecido para a conclusão das investigações. E desde então, trabalha sem o respaldo do regimento. Resta saber agora o que vai acontecer com o material colhido até aqui. E se os atos realizados a partir de agora terão ou não validade. O presidente da Câmara Municipal não quis pronunciar sobre os fatos.